É comum a gente ouvir as pessoas falarem que a estrutura pública, enfim, que existem muitas prefeituras e que é preciso reduzir o número dessas prefeituras para diminuir o inchaço, o tamanho do Estado. E eu vou fazer um contraponto a essa argumentação e a essa percepção, tendo como base o Alto Uruguai. Acho que, acho não, muitos, quase a totalidade dos municípios, a maioria dos municípios aqui na região tem um índice de desenvolvimento humano alto. E esse estudo, então, mostra que se tem uma boa qualidade de vida nos municípios e que a emancipação, tendo como base o Alto Uruguai, foi muito produtiva, foi muito útil e muito benéfica para a população. Por quê? Porque antes nós tínhamos distritos que, para qualquer tipo de serviço, demoravam dias para que as pessoas fossem atendidas. Hoje, os municípios têm uma estrutura, um diferente do outro, enfim, mas na sua grande maioria, têm uma estrutura condizente e que conseguem atender as necessidades das pessoas. E cada vez mais, e essa é a minha opinião, e isso é a realidade também, cada vez mais os municípios estão mudando a maneira de fazer política mais focada nas pessoas, levando mais saúde, tentando resolver os problemas das estradas, da educação, aplicando de maneira muito eficiente os recursos que vêm. E essa transformação já começou nos municípios. Falta ela acontecer justamente onde? No Estado e na União. Então, se existe hoje um lugar seguro para as pessoas viverem, ou com o mínimo de dignidade, são os municípios. ali as pessoas vão encontrar guarida, ali as pessoas vão encontrar serviços públicos e estrutura para atender as suas necessidades. Então, esse não é o problema do Brasil. O problema do Brasil está em muitas outras coisas. E o desperdício em todas as áreas é uma delas. Mas os municípios hoje vêm fazendo um trabalho muito importante. É claro que existe ainda muito a se fazer. Mas sempre quando se fala no muito a se fazer, a gente entra no quê? Na questão do orçamento. Se aumentasse o orçamento dos municípios, com certeza você teria mais serviços à população. E aí a gente vê que as estradas de competência do Estado não estão asfaltadas. As estradas de competência da União também não estão asfaltadas. Então, o município não tem como fazer isso. Não tem suporte para atender mais isso. Mas aquilo que é essencial, se tenta fazer. E eu diria que é quase a totalidade dos municípios. Existem diferenças aqui e ali, mas os municípios hoje fazem a sua parte. E aplicam bem os recursos. E, repito, e faço um parênteses, obviamente que existem problemas. Obviamente que existe sempre algo a melhorar. Mas se não tivesse hoje, com certeza seria muito pior a situação das pessoas. Porque estariam completamente à margem de um Estado constituído e de um poder constituído. E não teriam... Olha, tirando saúde e educação, já não teriam nessa conta. E não teriam como acessar isso. Então, faz toda a diferença as gestões públicas municipais hoje na vida das pessoas. É uma pena que isso não seja mais claro e não seja o principal fator de desenvolvimento do país. Porque se chegasse mais dinheiro nos municípios, tenho certeza que a vida seria ainda melhor. E que aquelas lacunas que faltam serem resolvidas seriam resolvidas em âmbito municipal. E ainda tem muitas lacunas. E todas elas, basicamente, se dizem em respeito ao Estado e à União. E naquilo que é possível, os municípios estão tentando dar conta. E a gente pode ver, inclusive, no tratamento e nas ações e nas políticas para enfrentar a crise sanitária, essa crise hídrica que está acontecendo e a crise econômica. Naquilo que os prefeitos podem fazer, eles estão fazendo. A gente precisa mais suporte e é do Estado e da União. Porque os municípios não têm mais de onde tirar recursos. Inclusive, não veio recursos para fazer frente à seca do Estado e nem da União para a nossa região. E nós precisamos desses recursos. Precisamos de comida que vai faltar para os animais e, consequentemente, vai quebrar os negócios do campo. Então, quer dizer, precisa muito mais ação do Estado e da União. E isso é para ontem. Já está tarde e demorando muito essas ações. É isso aí.